Esse é o clima, meu querido! O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagoa de pravaler O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagoa de pravaler E lá vem o Seneno trazendo o recado pro Birani Vem trazendo com a gente, vira presidente, vai chegar aqui Ouça a cara de anjo tocando seu band, Maxwell, meu querido! E Goni, Goni lá nessa joia tão grande, a torceira de luz E lá vem o Sompinha fazendo harmonia com o seu cavadinho Ameçaram o partido com o cara chamado C.J. O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagoa de pravaler O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagoa de pravaler O cacique de rama pra chegar o pé, eu não sei o violão, Lopebal Te adora pra bonita, sua mano, gostoso bater na mão Bora rapaziada, fazenda, até ir publicando a bebida Deixa a palha em sede nessa vida, divina, fazer a comida Então é repito, bandeira, cavaca, cavaca, caramba O que é isso meu amor, venha me dizer Isso é fundo de lindão, é bagote pra valer O que é isso meu amor, venha me dizer Isso é fundo de lindão, é bagote pra valer O que é isso meu amor, venha me dizer Isso é fundo de lindão, é bagote pra valer O que é isso meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal Com toda permissão e toda licença Nossa madrinha nesse brancão Isso é fundo de quintal É F, é mentira É segunda sem lei E é pagode Pra valer O que é isso meu amor, venha me dizer Então vamos lá, e aí Então vamos lá, e aí Então vamos lá, e aí Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Era a parada preta Cantou a parada preta Pra dar o vento Não é pra aquele roteco Um bocateado vem Se no tempo vem a vem Pra gente jogar Então vamos lá, e aí 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 Quem quer madrugar Fague a zoar Conhece o caminho Encontre o jeitinho Oba Que que é força Que é noite a vida Então vem que a noite A vida é madrugada Ou deixa clarear Então vamos lá, e aí Então vamos lá, e aí Então vamos lá, e aí Deixa comigo, deixa comigo Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode Não deixo cair É Sem vacilar É, é Sem me exibir É, é Só vim mostrar É O que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode Não deixo cair É Sem vacilar É, é Sem me exibir É, é Só vim mostrar É O que aprendi A luz do repente A estrela cadente Chega de repente Não dá pra sentir Além do pagode Só a bênção Quem pode Pensar em samba E não subir, tá aí É só diamante Sáfira Esperar Da nação Suma Lirada O que aprendi Por onde eu passo Eu deixo cair É Sem vacilar É, é Sem me exibir É, é Só vim mostrar É Vai fugir o pagode Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode Não deixo cair É Sem vacilar É Esse Brasil que é fé Rapazes É Só vim mostrar É O que aprendi Que cheiro Olha o clio 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 Fazer um mês de futebol E mandando na hora Colocando futebol Na segunda sem ler Meu querido Olha em virtude do tempo Em virtude do tempo Hoje não há futebol Veio uma chuva de vento E levou pra menor de um sol O que você vai fazer Na tarde sem lazer Uma noite tão feia E eu Espereiro a cheiro E eu E eu Espereiro a cheiro Quem pensou em passar no final de semana Tem que estar no naranja Que cobra que o bote E vem se enganou É Quem pensou no pagode Não fala que pode Do Brasil que não pode Ficou na saudade E o tempo fechou Vem se a danubirou E o céu escureceu O dia se enganou O dia se enganou E tal choveu Choveu Temporal Baixou E a cidade se alagou Temporal Baixou E a cidade se alagou Temporal Falei Temporal E a cidade se alagou Temporal Trazada aí por todo o Brasil É mal E tivemos a honra A encheada Paiva Dividir essa faixa Com ela Nossa madrinha Nessi Brandão Ih gente E o crime é assim ó Quero ver você sambar Quero ver você sambar Toma um samba Papai Quero ver você dançar Toma um com sua mano Quero ver você sambar Vixe o regola Toma um samba Papai Quero ver você dançar Mamãe dançou com ele, de rostinho e coradinho Mamãe dançou com ele, de rostinho e coradinho Mamãe foi baiano na besteira, mamãe foi baiano na besteira E foi no pagode que o sol terminou E papai tava lá, papai viu mamãe a barro E papai vadio, mamãe gostou E papai vadio, mamãe gostou Por isso eu aqui estou, mas papai vadio E papai vadio, mamãe gostou Foi o seguinte, viu a batucaria, o pessoal de casa batendo a palma na mão E papai vadio, mamãe gostou E papai vadio, mamãe gostou E por isso eu aqui estou, mas papai vadio E papai vadio, mamãe gostou Cuidado da viola da penha do quitungo, que ele, naval E papai vadio, mamãe gostou E papai vadio, mamãe gostou Por isso eu aqui estou, mas papai vadio E papai vadio, mamãe gostou E o tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Olha, vamos lá, dança no cachampo Sarabão, jogo, larabão Com a meu filho que eu quero ver Você manda até o amanhecer Com a meu filho que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer É na palma da mão, não quero o peito, o amor da bateria é pra fazer Cagreiro novo, carreiro novo, que não sabe carregar O carro toma, e o boi fica no lugar, carreiro novo Carreiro novo, que não sabe carregar O carro toma, o boi fica no lugar Quem nunca me vem, pode não ser por não perder Quem nunca me vem, pode não ser por não perder Carreiro novo, carreiro novo, que não ser por não perder Quem nunca me vem, pode não ser por não perder Quem nunca me vem, pode não ser por não perder Para os que saiam do céu, santificado seja o vosso santo nome Vai melhorar, Clebão, se Deus quiser Deixa comigo Vai, vai, que tudo fez e tudo faz Oh pai, oh pai, vai, vai E a força, a vida, a luz e paz Oh pai, oh pai E tudo fez e tudo faz Oh pai, oh pai Vamos ali Vai, oh pai E a força, a vida, a luz e paz Oh pai, oh pai Tá todo mundo louco Tá todo mundo diferente O rico acha pouco E o mundo tá uma zona E o clima tá em coma A vida da vizinha Em 12 anos tempo Tá boa mamadeira E o crime tá na moda A vida, a vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida E a força, a vida, a luz e paz Oh pai, oh pai E tudo fez e tudo faz Oh pai, oh pai Oh pai, oh pai Oh pai E a força, a vida, a luz e paz Alô, Brasília E o cara que eu votei Caiu na CPI Jurando não roubei Vai te corrigir E o homem vai à lua E esse de poder A criança na rua Tá tudo liberado Você é do assaltado E todo mundo quer Vai lá pra trás Pra meter o pé E cai de sacanagem Tava do jeito que tá Tá tudo virando de pé Será que existe um lugar Pra gente cantar Ser feliz E samba Na barra do jeito que tá Na barra do jeito que tá Tá tudo virando de pé Pro ar Pro ar Pro ar Será que existe um lugar Pra gente cantar Ser feliz Você pega em cada cabelo Se você nem Alva na mão Meu Deus Olhe por esse povo Que nunca falte dinheiro Que nunca falte amor Que nunca falte esperança Que nunca falte solidariedade Meu irmão Que nunca falte vontade De vencer na vida Vamos com Deus O choro pode durar uma noite Mas alegria sempre vem pela manhã Confia em Deus Vambora Ninguém faz nada sozinho O choro Juntos somos maçãs Sou de arelê Volto pra quebrar Homem meu Nenhuma piranha Vai se debochar Eu sou Sou de arelê Volto pra quebrar Homem meu Nenhuma piranha Vai se debochar Chegou 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 na rola De samba Sonhada Eu não entendi a bombada Quem olhasse Pra mim E eu sabendo Da negra Gritada Pra dizer A mulherada Chegou 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 Uma roda De samba Sonhada Eu não entendi a bombada Quem olhasse pra mim E eu sabendo Da negra Gritada A mulher Que sem a mulherada Sou de arelê Santa Cruz Vou contar a história Que essa menina Moleque É assim E parece mentira Com o padre Contando Ninguém acredita Quando a negra Saranha Que isso aí meu parceiro Que que ela faz Vai lá Fala Vila Puta Tomado Veste de mão Os quadris Rota Baiana Inteirinha Amor Que o homem Diz Eu sou Sou de arelê Voto pra quebrar Homem meu Nenhuma piranha Vai se debochar Sou de arelê Voto pra quebrar Homem meu Nenhuma piranha Vai se debochar Sou de arelê Voto pra quebrar Homem meu Nenhuma piranha Dentro da minha casa Tem caldo nessa panela E já que tocou no assunto Tem festa hoje na favela Bate na palma da mão Bate na palma da mão Com o segundo é sem lei Bate na palma da mão Com o segundo é sem lei Sou filho de todo samba Sou neto de batuqueiro Criado na madrugada No meio de pagodeiro Tá dentro da minha casa Tem caldo nessa panela E já que tocou no assunto F.M.U.T. 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 Você vai sambar comigo Porque já foi avisado Que hoje vai ser polúcio No fundo do meu barraco Descanso no chão batido Se já clareou com a beira E trago essa resistência No sangue da minha vida Chirê é a pele agora Chirê é a juventude Chirê é pra matar a saudade Chirê é pra lutar a saúde Chirê é para me lembrar Meus ancestrais Chirê é para cultuar Meus orixás Chirê é pra sempre falecer É o Chirê Chirê, Chirê Lê, 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 lê Chirê, Chirê Lê, 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 lê Chirê, Chirê Vamos junto e com a família Chirê Sou filho de todo samba Sou neto de batuqueiro Viado na madrugada No meio de pagodeiro Tá dentro da minha casa Tem caldo nessa panela E já que tocou no assunto Olha a palma da mão Não tem pressa hoje não, papé Chirê, Chirê Lê, 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 lê Chirê, Chirê Lê, 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 lê Chirê, Chirê Lê, 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 lê Chirê, Chirê Solta a voz, meu Você vai sambar comigo Porque já foi avisado Que hoje vai ter furtoso No fundo do meu barra Descalço no chão batido Se já glariou, cadê? E trago essa resistência No sangue da minha vida Chirê é a velha barra Chirê é a juventude Chirê pra matar a saudade Chirê pra nos dar saúde Chirê para que lembra Meus ancestrais Chirê para que lembra Meus orixás Chirê pra esse até permanecer Chirê, chirê, chirê Vê, 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 vê Vê, 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 vê Vê, 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 vê O samba é alegria, amor e poesia E maluco, vou a sonhar O samba é minha calma, é luz que volta Juntos somos mais forte, sou bem que posso morar Nosso samba é mais forte, existe mais a quem insiste em dizer que acabou E também tem coisa do passado, acho que esgotar coisa sem valor A quem gosta, quem já não gosta, samba pelas fotos, anotar no braço do seu A quem sente que o samba é quente, samba com a gente até o amanhecer Nosso samba merece respeito É mais do que obra-prima ou filosofia Quero ouvir vocês! Emoção pra valer, segunda sem ver, humora O samba é alegria, amor e poesia E maluco, vou a sonhar O samba é minha calma, é luz que envolve a alma O show tem que continuar O samba é minha calma, é luz que envolve a alma O show tem que continuar O show tem que continuar O show tem que continuar Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber concordar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele semplante de paz voltou Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Dá um grito Solte o risco Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Destravada Já que você tá tão feliz Dá um grito Solte o risco Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Destravada Já que você tá tão feliz Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal Mas tem que saber concordar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou Passou E aquele semplante de paz voltou Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Dá um grito Solte o risco Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Destravada Já que você tá tão feliz Dá um grito Solte o risco Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Destravada Já que você tá tão feliz Vem! Isso é! Chegou, hein! Florinha de Albavela Dá um papo, meu querido! De saia curtinha Toda gatinha Parando a festa Essa mina é show Nota 10 Eu tô Nota 10 Cara da riqueza Só anda na grife E pelo meu jeito Se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou Saiu, tinha uma família E veio pra favela É? Hoje a periferia É a cara dela Coisas do amor Coisas do amor Jantava em lugar chique Agora olha nas panelas Comi a caviar E hoje coube mortadela Coisas do amor Coisas do amor Pode ser Pra você ver O que o amor é capaz de fazer Dinheiro nenhum é capaz de comprar A felicidade que existe No nosso lugar Pra você ver Desde arquitetura Estou com o alemão Hoje corta cabelo Mas até pé e mão E a comunidade Já perdoou Do quê? De doirinha De alfabra Vamos juntos Pra você ver O que o amor é capaz de fazer Dinheiro nenhum é capaz de comprar A felicidade que existe No nosso lugar Pra você ver Desde arquitetura Estou com o alemão Hoje corta cabelo Mas até pé e mão E a comunidade Já perdoou Do quê? De loirinha Da favela É, Suel Saiu de Alva Mil E veio aqui na FM E o dia Curtiu a segunda Sem lei E ela adorou, viu? Eu vou dizer De saia curtinha Toda gatinha Parando uma festa Essa mina é show Nota 10 eu dou Nota 10 Nota 100 Cara da riqueza Só anda na grife E pelo meu jeito Se apaixonou Se apaixonou Ela é a paz Pode ser Saiu de Alphabili E veio pra favela Hoje a periferia É a cara dela Coisas do amor Coisas do amor Coisas do amor Vamos junto Pra você ver Coisas do amor Hoje quando é cabelo Faz até pé em mão É como a cidade Já perdoou Do quê? Do quê? De loirinha De alfabeto Pra você ver Pra você ver O que o amor É capaz de fazer Dinheiro nenhum É capaz de comprar Que cidade Que existe Do nosso lugar Pra você ver Coisas do amor Alemão Hoje quando é cabelo Faz até pé em mão É a comunidade Já perdoou Do quê? Do quê? De loirinha De alfabeto De loirinha De loirinha De alfabeto De loirinha De loirinha De alfabeto Loirinha 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 De loirinha Deixa eu beber em paz Deixa eu beber em paz Deixa eu beber em paz Deixa eu beber em paz, mulher Deixa eu beber em paz Deixa eu beber em paz, deixa eu beber em paz Deixa eu beber em paz, vamos nós Agora que eu não vou pra casa descansar Mulher não manda em homem e você quer me mandar Mulher não manda em homem e você quer me mandar Agora que eu não vou pra casa descansar Agora que eu não vou pra casa descansar Mulher não anda em homem e você quer me mandar Com tanta roupa suja em casa, você fica atrás de mim Mulher foi feita para o shopping, homem para o cutiquim Mulher foi feita para o shopping, homem para o cutiquim Vê se não me amola, para com isso mulher Porque nós deve em casa, vai aonde Deus quiser Não vem com essa de querer me dominar Agora mesmo é que eu não vou pra casa descansar Agora mesmo é que eu não vou pra casa descansar Vamos lá! Deixa eu beber em paz 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 Vamos lá! Mas agora que eu não vou pra casa descansar Agora que eu não vou pra casa descansar Mulher não anda em homem e você quer me mandar Mulher não anda em homem e você quer me mandar Com tanta roupa suja em casa, você fica atrás de mim Mulher foi feita para o shopping, homem para o cutiquim Mulher foi feita para o shopping, homem para o cutiquim Lá em casa tem tanta coisa pra você fazer Você vem me aborrecer Vindo na FM o dia me buscar Não vem com essa de dizer tanta besteira Fala, 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 ladeira, mas eu não vou descansar Deixa eu beber em paz 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 Vai! Acordei Partiu do mal Ao som do plancha, do Guinéff e do Arzlindo É mais um samba divinal que vem surgindo Alô, Júlio! Alô, Thiago! Alô, Radinho! Alô, Luísque! Tamo junto, rapaziada! Te valeu! Sem vocês nada aconteceria Não mais um morro e no som da batucada Que vem embaixo Eu vejo a lua refletindo a madrugada Em suas canções eu viajo Com suas mãos ele levou a bom lugar E trocou selos pra sempre fazer o bem E nessa dança eu saí de Caxambu com a Dureira Pra que chorar se há de um sol dentro de nós Ouça o clamor da nossa voz Como o argentino que deixa Se é meu sonho verdadeiro Vamos estar no mundo inteiro Meu testamento patinero É herança popular Esse é o meu samba Esse mês eu me criei Cantando samba Hoje eu acordei Bate na palma na mão A som do baixo do Kinep do Alino É mais um samba de final que vem surgindo Me dá um monte de inspiração Devaguei 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 A mais um morro e no som da batucada Batucada Eu vejo a lua refletindo a madrugada Em suas sensões que vem surgindo a madrugada Em suas sensões que vem surgindo a madrugada Pois é Com suas mãos me levou a bom lugar E deu conselhos pra sempre fazer o bem E nessa dança eu saí de Caxambu com a Dureira Pra que chorar se há de um sol dentro de nós Ouçam a moda nessa voz Deixa Se é meu sonho verdadeiro Vou mostrar pro mundo inteiro Meu testamento parte de Deus Meu testamento parte de Deus É uma dança popular Esse é meu sonho verdadeiro Vou mostrar pro mundo inteiro Meu testamento parte de Deus É uma dança popular Esse é meu sonho Esse é meu sonho Esse mês eu me enfrirei Então Esse é meu sonho Hoje eu acordei 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 Vamos, mulher! Sessambista é ver, com os olhos do coração Sessambista é crer, que existe uma solução É a certeza de ver, escolhido o que convém É se enganecer, e sem menos pressa a ninguém Aconselho a você, seja segunda sem lei Aconselho a você, seja sambista também Sessambista é ver, com os olhos do coração Sessambista é crer, que existe uma solução É a certeza de ver, escolhido o que convém É se enganecer, e sem menos pressa a ninguém Aconselho a você, seja segunda sem lei Aconselho a você, seja sambista também Aconselho a você, seja sambista também Aconselho a você Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar No escuro da solidão Não deu, não deu Lutei pra te conquistar De tudo eu fiz pra mostrar Foi grande a decepção Valeu Quando a saudade apertar Bonito não vou chorar Mas se o meu pranto rolar Deixa Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou compor Pra esquecer essa dor Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Eu já perdoei as maldades que você me fez Adeus querido até um dia, quem sabe ou até talvez Que pena o nosso amor de seis? Que pena o nosso amor de seis Um dia eu vou encontrar Um dia eu vou encontrar minha felicidade Eu tô procurando Eu já perdoei as maldades que você me fez Adeus querido até um dia, quem sabe ou até talvez Que pena o nosso amor de seis? Que pena o nosso amor de seis? Que pena o nosso amor de seis? Será que a força da fé que carrega o nosso viver Pode morrer montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus É o povo de cá pedindo pra nós Nossa gente filhada precisa sobreviver Só que a mão nasceba agradece a Deus E levantam-se as mãos pedindo pra Deus Já não se vive sem farinha e virão não há Menino, vambora! Não há Vem em Almodino pra gente guisar Desanimar Se houvesse remédio pra gente remedia Já vai longe a procura da cura que vai Chega, Lucioel Lá no céu de Brasília as estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira a dissubir Oia... Vamos cantar pra oia! Vamos! Oia... Será que a força da fé que carrega o nosso viver Pode morrer montanhas e joga dentro do mar Tanta gente de bem Tanta gente de bem que só tem mal pra dar Que lindo, gente! Será, será, será... Será... E a força da fé que carrega o nosso viver Pode morrer montanhas e joga dentro do mar Oia... 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 E assim fujo correndo pra te ver, amor E assim volto correndo pra vocês, eu vou Quando a gente ama alguém se dá sem medo Abre o coração, não faz segredo Muito mais do que a razão, a emoção nos faz Viajar no espaço eterno e infinito Pelo casiragem de tanto calor, calor do nosso amor Calor do nosso amor E no peito explode até a felicidade Adormeço de prazer, sem ter vontade Se estou longe de você, sinto saudade Eu amo, e assim fujo correndo pra te ver, amor E assim volto correndo pra vocês, eu vou Eu vou o que vou